Olá família, vamos orar juntos, que alegria, muito feliz, esse é o dia que o Senhor Deus fez. O tema de hoje é aprendendo a perdoar. Mas antes não deixe de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui. Ative as notificações, clica em gostei para que esse vídeo alcance mais vidas, mais corações e não deixe de compartilhar nos seus grupos, whatsapp, para os seus amigos, porque essa palavra é forte e muito necessária nos dias de hoje. Vamos ler o texto que está em Efésios capítulo 4 versículo 32 que diz, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Perdoar os outros não é uma opção para a gente, é um mandamento. E a gente vai ver isso em vários textos da Bíblia. Mateus, por exemplo, fala, Jesus ensina-nos a orar da seguinte forma, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus, ele tornou claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável, é inseparável, não tem como separar nossa vontade de perdoar os outros. Então, qual é a profundidade dessa revelação? Em primeiro lugar, a gente precisa desentender, perdoar os outros. Quando ele nos faz mal, faz parte da nossa gratidão a Deus, por ele ter perdoado os nossos pecados através da morte de Jesus, o filho dele na cruz do Calvário. O perdão de Deus, ele se baseia exclusivamente no seu amor, exclusivamente na sua graça incondicional. Nós não merecemos o perdão. A palavra grega para pecado, ela significa literalmente dívida, porque quebramos a lei de Deus e temos dívidas com ele que jamais poderemos pagar. Se pedirmos a Deus que perdoe nossas dívidas enormes, enquanto recusamos perdoar as pequenas dívidas que as pessoas têm conosco, estaremos agindo, na melhor das hipóteses de maneira inconsistente e na pior das hipóteses de maneira hipócrita. Então, precisamos olhar para o nosso coração. O segundo ponto que eu quero observar aqui com vocês, que perdoar as pessoas é uma demonstração poderosa de que as amamos. Como Deus é o Pai que nos ama, ele quer perdoar os nossos pecados para restaurar as nossas relações com ele, para que a gente possa ter um genuíno relacionamento. Assim como Deus quer que amemos o nosso próximo, da mesma maneira devemos perdoá-lo para que os relacionamentos possam ser curados. Finalmente, perdoar os outros pelo que nos fizeram é um teste infalível da nossa fé. A nossa fé faz uma diferença verdadeira na nossa vida. Faz ou não faz? Perdoar os outros não é fácil. Perdoar não é natural. A nossa resposta natural é querer vingança, querer revidar, querer tratar mal com mal. Mas Jesus perdoou os seus inimigos que estavam ali o crucificando. Antes de morrer, ele orou e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, porque eles não sabem o nível da gravidade que estão fazendo. E a gente precisa entender a profundidade disso. Jesus era o Filho de Deus e nós nem somos o nível de quem Cristo era para Deus ali. Nossa natureza é humana, pecadora. Amar os nossos inimigos como Jesus mandou é só de maneira sobrenatural, só pela fé. O cristianismo, ele consiste em ter uma relação pessoal com Deus, porque só assim a gente vai conseguir. Se Deus é real e poderoso, então ele vai nos capacitar a amar as as pessoas. Ele vai nos capacitar a perdoar as pessoas. As pessoas que nele confiam precisam ter a convicção de que você vai receber no seu coração o poder do amor, o poder do perdão, para que possamos viver a palavra genuína de Deus na nossa vida. Sem perdão não há paz genuína. Como todos nós fazemos mal e nos magoamos uns aos outros, precisamos pedir perdão tanto quanto perdoar. Dizer que sentimos muito e pedir o perdão das pessoas a quem a gente causou o mal, às vezes é mais difícil do que perdoar os que nos causaram mal. Mas se com a ajuda de Deus a gente decidir fazer do perdão a nossa forma, nosso estilo de vida, isso vai nos levar a paz. Paz conosco, com os outros e principalmente a paz com Deus. Essa paz é uma bênção grande, essa paz é uma bênção maravilhosa, da qual Deus quer que todos nós venhamos usufruir. Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor é um pecador igual você, que precisa de Jesus. O perdão de Deus, ele não acaba. O perdão de Deus, ele é infinito. O perdão de Deus é inesgotável. Obrigada Jesus por isso. Por isso, o meu perdão e o seu perdão também deve ser inesgotável. Ele não deve impor condições. Perdoe a quem te feriu e deixe a dor desaparecer com o tempo e se ferir de novo, não perdoa mais. Não. Deus está dizendo, não se apegue aos seus sentimentos, mas libere o perdão. Mesmo que tenham te decepcionado inúmeras vezes. Não se apegue às justificativas que muitas vezes os sentimentos vão querer dar para a gente não perdoar. Não se apegue. O Senhor está dizendo para mim, para você. Se apegue à minha voz. Se apegue à minha direção. Porque o perdão, ele é libertador. E de quantas pessoas estão aí vivendo, estão caminhando, estão até cantando na igreja, até servindo, até pregando. Mas não foram libertas do perdão. Que o Senhor nos ensine a perdoar. Que o Senhor nos ensine a andar nessa dimensão. O perdão de Deus é algo que vai além daquilo que a gente imagina. Hoje, a gente pensa que, ah, eu tenho que perdoar, mas eu não tenho que conviver. Será? Ah, algumas pessoas você precisa perdoar e você não vai ter como deixar de conviver. Elas fazem parte da sua vida. Fazem parte da sua história. Fazem parte do mesmo ministério. E aí a gente precisa ter cuidado para a gente não deixar o humanismo entrar naquilo que é sobrenatural. Porque quando o Senhor nos perdoa, ele esquece. Quando o Senhor nos perdoa, ele afasta a nossa transgressão. Quando o Senhor nos perdoa, ele joga no mar do esquecimento. Mas quando nós perdoamos, a gente diz, eu perdoei, mas não esqueci. Esse perdão não é genuíno. Esse perdão não é o perdão de Deus. Então, que você hoje seja habilitada pelo céu a viver nesse nível de sobrenatural. A viver nesse nível de fé. Ter fé para conquistar é fácil. Mas que o Senhor nos revista de fé para perdoar. Amém. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, meu amigo, doce Espírito, Aquele que sonda e conhece o nosso coração. Aquilo que vê o que está oculto aos olhos. Às vezes, aquilo que a gente nem consegue perceber. Ah, Espírito Santo, sonda agora. Sonda o meu coração. Sonda o coração do meu irmão, da minha irmã que está aqui comigo. Vê se há em nós, Jesus, algum perdão que precisa ser liberado. Algum perdão que precisa ser reconhecido. Algum erro que precisa de arrependimento. Pai, nos ensina a perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Nos ensina a andar nessa verdade e a triunfar em perdoar. Não nos deixe, Senhor, sermos presos, amarrados pela falta de perdão. Pela angústia, pela tristeza, por aquele ressentimento que nos causou. Aquele mal que nos provocou, prejuízo que nos fez. Porque perdão é uma perda grande. É uma perda grandona, grandão. Senhor, então, por isso que se chama perdão. E é fácil, às vezes, a gente perdoar coisas que não nos ofendem tanto. Perdoar coisas pequenas. Mas nos ensina a perdoar, Pai. Nos ensina a perdoar aquilo que pra gente é até difícil de engolir. Nos ensina a perdoar aquilo que magoa o nosso coração. Nos ensina a perdoar as injustiças que vivemos. Nos ensina a olhar com os seus olhos, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Nos ensina, Senhor, a sermos profundas em Ti. E não sermos apenas um barulho que retine, mas que não tem um verdadeiro amor. Nos ensina a sermos revestidas e viver a plenitude desse amor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui? A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos o Ministério Geração Reborn de Mulheres. Que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar e ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela Palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas pra te ajudar a você avançar no seu tempo e comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br Tem o nosso pleno e devocional, pão diário, livros, bíblias, pra te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais dois vídeos pra você continuar caminhando aqui conosco. E sendo abençoada pela Palavra de Deus, vou deixar aqui disponível pra você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E continue sendo abençoada pela poderosa Palavra de Deus.